O que você achou desse movimento voador? Eu prefiro esse aqui. O dobel do peru. Porrita! Ah, pelo menos pegamos as xícaras. Vamos! Vamos levar o jogo de xícaras para o lugar dele. Xícaras, canecas, foi divertido. Vamos na fortaleza? Brincadeiras? É claro, irmãzinha. O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mandou bem ontem à noite. Foi tipo assim, zoom, e eles ficaram, ah, não! E você voou, e a garota lunar ficou tipo, por que eu? Mas nós não conseguimos atingi-la. Às vezes ela é muito malvada comigo. A garota lunar não é malvada o tempo todo. Quando é legal, ela é muito legal. E quando é malvada, é horrível. Vamos, tem que esperar isso. É disso que se trata ser um herói. Por favor, seu Romeu, estou disparando por toda a parte, tentando entrar. O que eles querem? Pegar nossos cristais. Eu perdoe um campo de força. Mas eles continuam destruindo. Precisamos da ajuda de vocês. Isso parece muito ruim. Imaginem o que o Romeu poderia fazer com o cristal lunar. Pelos meus bigodes de gato. A fábrica do Romeu está bem perto dos passos. Deve estar controlando o ataque à lua por lá. Temos que impedi-lo. Calma aí, garota lunar. Para o volador coruja. Roberto, outra onda de robôs voadores para a lua. E aumenta os transmissores de rádio. E um exército de robôs voadores não é nada se não receberem minhas instruções geniais. Aceito. Robô, relatório. Estamos atacando a fortaleza lunar. Mas a garota lunar está jogando raios na gente que eles machucam. Tentei mais. Meu computador está analisando a potência do campo de força da garota lunar. Logo descobrirei os pontos fracos. Oh, os PJ Masks. Mudança de plano, robô. Quero você aqui. Sim, Masks. Precisamos daqueles cristais. Se lembra do que vamos fazer quando conseguir pegá-los. Nossa torcinha da vitória. Bom, sim. Mas só depois que eu terminar o meu grande plano malvado. Se livre deles. Agora. Como quiser, mestre. Eu quero aqueles cristais. Lagartos, saltitantes. Super fruto de lagarto. Foi por pouco. Obrigada. Salvar o dia na água é mais difícil do que parece. É melhor me dar algumas dicas. É, o que você precisa, sabe, é fazer com naturalidade. Isso só funciona pra você, lagartício. Ei, cuidado. O menino gato corre como um raio. O seu gato é uma maravilhosa velocidade. O que aconteceu? Foi mal. Sabe que gatos não gostam de água. Me diga o que fazer, mestre das profundezas. Ei, você só precisa de um pouco de... Talvez se você... Ah, eu não sei como explicar. Que tal a gente procurar pelo ninja noturno? Certo. Vejam as câmeras quando voltarem ao QG. E eu vou cuidar dos ninjalinos na água. É estranho estar aqui enquanto o lagartixo faz todo o trabalho. Ninjalino se aproximando pela direita. Sem problema. Toma essa, ninjalino! Não, 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 não. Muito obrigado. Estão me chamando de novo. Estão me chamando de novo. Estão me chamando de novo. É um... Natetismo móvel. Muito legal. Um veneno móvel. Sensacional! E eu ganho o quê? Um assento perto de mim, parceira! É hora de ser uma heroína! O reparo já foi finalizado! Motores consertados! É hora de subir, subir, subir! Direto para o espaço! Lavarei as minhas fábricas uma por uma! Vou dominar o mundo! Finalmente! Boas notícias! Minha memória PJ voltou! Mas meus poderes, não muito! Superpenas de coruja! Eu não consigo voar! Eu estou me sentindo um pouco tonto! Eu também! O Rumo já está tirando nossos poderes! Então não temos tempo a perder! É hora de sermos heróis! Isso! Vamos lá! Supervelocidade! Supervelocidade! E eu não consigo voar que eu tenha um tempo! Supervelocidade! Supervelocidade! E... Catapulta! Uau, esse novo sereno novo é demais Sente esse cheiro? Cheiro de poder Vou dominar a cidade toda com isso Não vou tirar nada até todos prometerem que vão me obedecer para sempre Os pecinhas de pijama O planador Coruja não vai bater suas asas por muito tempo Mais, Meleca, mais Sala de controle, mais, Meleca, agora Pode levar a gente até lá, Corujita Pode apostar Mas o que está acontecendo? As nuvens estão grudando Menino gato, você pelota Eu vou dar um jeito nisso, confia em mim Deixa comigo A gente vai vencer Se prepare para eu vou dar Uau A gente só está começando Se prepare para o turbo de Meleca Isso acaba, agora Penas de Coruja Pobre Corujita Sem as penas mágicas nem consegue voar O vento está me soprando para longe Está tudo melecado Lá em cima, minhas penas, meus poderes Segura Estou indo, Garota Lonar O que está fazendo? Mas, e os seus poderes? O que está acontecendo? O cristão está voltando a ter vida Meus poderes Eles voltaram também Você me salvou? É o que os PJ Masks fazem, Garota Lunar Demorou muito Estamos quase no espaço Rápido, antes que seja tarde Acho que seria melhor a gente ir voando O que? Alguma coisa está acontecendo É o cristão, PJ Ele voltou Ah, qual é? Esse também não O que está acontecendo? Uau É o poder do cristão, PJ É demais Mas, como vamos recuperar o cristão? Corujita? Menino gato, assuma o controle Nós vamos salvar o nosso cristão Dessa vez, vamos fazer isso juntos Mais rápido, mais rápido Quero mais poder para minha fábrica Mais! Uau Com todo esse poder Eu vou precisar de mais voluntários E conseguir ainda mais poder E conseguir mais voluntários Logo, todos vão gerar energia para minha fábrica E aí sim Irei mesmo dominar o mundo Mas o mestre disse nada de bichinho Continue dançando, seu balde ferrujado Mais rápido, mais rápido! Conseguem ouvir alguma coisa? Só você e o protetor do PJ robô com músicas especiais Esse capacete é ótimo Valem por vocês Isso entrou nos meus ouvidos de gato Está coçando muito Mas eu amo esse barulho fofo que os robôs fazem Ele falou para tomar cuidado com os robôs voadores Coça mais ainda quando ele fala Não sabe que meus ouvidos são super sensíveis PJ robô Coça muito Menino gato Meu capacete, você tirou Eu amo o romeu Uma gatilha da Cegantes Ela não viu a música Isso é uma catástrofe O que foi que eu fiz? Isso não foi legal, menino gato Para ser um herói, você tem que aguentar algumas coisas Não é? Eu sei, mas são ouvidos de gato Quando coçam, coçam mesmo Venha fazer parte da nossa equipe de dança, passarinha Guardamos um lugar para você Amamos o romeu Amamos o romeu Isso! Recarregando minha fábrica voadora para voar pelo mundo todo E transformar todos em leais voluntários do mestre O quê? Você assume o controle Eu vou pular na fábrica e desligar o alto-falante Não vou pular na fábrica voadora para voar pelo menos TAPA TAPA TAPA! TAPA 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 Hora certa para a gente ir brincar A noite dos lobos Ei, isso nem rimou Disseram que tínhamos poderes Não escutem eles Ser um herói não se trata só de ter poderes Ajuda bastante Existe mais de um jeito de ser um herói Vamos pensar em algo diferente Já sei Muito bem Preciso usar o seu super olhos de binóculos Para encontrar um lobinho Não era nisso que eu estava pensando Mas tudo bem, vamos tentar isso Super olhos De zoom Muito bem Um lobinho logo à frente Vamos nessa Velocidade de skate incrível Vamos É Boa camuflagem, Greg Isso até que deu certo Mas como vamos fazer os poderes da jaqueta do Kevin Voltarem para nossas pijamas Precisamos da bola do aspirador da destruição Muito bem, vamos lá pegar Esperem Não podemos continuar fingindo que temos poderes Temos que ser heróis de outro jeito Mas por quê? Os poderes mais ou menos são ótimos Mais ou menos Pense bem, Amaya Meu poder é melhor Se por meu você quis dizer o meu Lobinhos, lobinhos Se tentassem brincar juntos pelo menos uma vez É isso? Muito bem, Greg Vá Camuflagem mais ou menos É o Kevin Eu quero escutar Minha vez Ei Eu vou inspirar E soprar E eu vou Jogar esse trono no chão Isso é terrível Isso é maravilhoso Ei, grande Lobo Mal Vá pegar mais cristais Encontre mais cristais escuros Preparado não Me derrubou Ei Eu amo essa música Vamos, Lobinho Kevin, sou eu Vamos levar você pra casa Esse é o uivo de lobo Ficando mais poderoso O quê? Como vocês se riram? Isso não importa Pra que todos esses cristais? Cristais transformam o Lobinho Mais cristais Fazem o Lobinho de estimação Ficar mais forte e malvado Aqui, Lobinho Traga o cristal para Maribuzuki Ei, volte aqui Ele precisa ser adestrado No estilo imolunar Então, ele fará o que dissermos Lobinho Ei Lobo Mal Quem tem medo do grande Lobo Mal? Eu não tenho Sou seu amigo, Kevin Eu sei que você pode me ouvir Eu Ei O Kevin que eu conheço Nunca faria isso Ouvidos de gato Pelos meus bigodes de gato Parados Ops Foi mal Podem ir Ninjalinos? O que está acontecendo? Vamos, PJ Masks Temos que pegar o Tom Tatuante E que ele faça alguma coisa muito ruim Tipo roubar o meu felino móvel Tudo bem Tenho certeza de que não é tão ruim quanto parece Super velocidade de gato Não, menino gato Esperem Meu felino móvel Isso está cada vez mais estranho Por que ele precisa de dois veículos? Eu estou com mal pressentimento sobre isso Viu como os pestinhas de pijama te perseguiram? Fariam qualquer coisa para te impedir de ser um verdadeiro herói como eles Eu não sei Esses veículos não estão fazendo eu me sentir um herói Bem, talvez você precise ir até o céu Com o planador coruja, sabe? Ou de repente poderia pegar as PJ Motinhos Vou pegar o planador coruja Mas é melhor devolver esses dois primeiro Não Quero dizer Ninjalinos Eles cuidam deles para você Imagine só A sua própria ultra mega loja de veículos Sem complicações Ótimo E diferente dos PJ Masks Eu vou dividir Oh, que verdadeiro herói Vocês se escondam nos carros Vocês sigam o Tatu Bolinha Não podemos falhar Como vou me infiltrar agora? Já sei Como da última vez O que é isso? Confiar nos ninjas É sério? Nada aqui Talvez o menino gato e o lagartixa tenham tido mais sorte O que foi, PJ Robum? Tem alguma coisa no céu? Tem razão Espera Isso está parecendo o portal Aquele que leva até a montanha do mistério Ei O que é que está acontecendo? Uou Tem fim Gostou da sua viagem no super poderoso tubo aspirador que suga tudo? Romeu O que você quer com a gente? Com você? Nada Com esse carinha? Bom Aí já é uma outra história Eu capturei os ninjalinos E os forcei a abrirem o portal Minha fábrica voadora é muito grande para o portal comum Mas agora eu tenho muitos ninjalinos Vou sugar os poderes deles E farei um portal grande o bastante para a minha fábrica voadora Leve-a para a cela Ei Ela pode ficar com os ninjalinos O que está acontecendo? Não sei dizer Eu nunca tinha visto a montanha com tanto medo Me ajudem a impedir mesques Todos os ninjalinos sumiram Sua amiga coruja também A corujita? O que quer dizer? Estava no céu Era Uma fábrica voadora Não Atenção Eu mantive os ninjalinos prisioneiros Ah E a corujita também Meus robôs voadores vão pegar tudo do tempo É o Romeu Ele está roubando os presentes do meu irmão e do meu Ah não Ele vai estragar o Natal Nós temos que pará-lo Tem razão Mas precisamos de um plano Eu vou atrás dos presentes Vocês Peguem o planador coruja e protejam o Papai Noel Vamos lá corujita Tudo bem Vamos PJ Roblo Você fica de olho no Papai Noel Tudo bem? Boa sorte menino gato Para todos nós Agora vamos salvar o Natal Os presentes do Papai Noel E lá está o aspirador do Romeu Tentando roubá-los Está na hora de pôr um fim nisso Super bom Agora é só garantir que esses presentes cheguem até os seus donos É Feliz Natal É disso que se trata Compartilhar Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Ora se não são os PJ Masks Feliz Natal Lagartixo e Corujita Espera Sabe quem somos? É claro que eu sei Conheço todos os bons meninos e meninas O que posso fazer por vocês? Ah Não sei como te dizer isso Papai Noel Mas alguém malvado está atrás de você Somos os PJ Masks Pelos meus bigodes de gato O que está acontecendo com o meu penino móvel? Deve ser por causa do cristal O Romeu está afrontando com ele Sim, essa é o penino móvel Nós sempre estivemos juntos O que está acontecendo? Garota Lunar, pula! Não, 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 não Pensei que tinha me dado mal Pelo menos ainda tenho vocês, mariposas Tenho que encontrar o menino gato e o lagartixo Nunca é tarde Se eu não posso ter os seus poderes de uma vez Vou pegando pouco a pouco Obedeça ao seu mestre Eu sei, gatinho Está no meio da noite O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma catástrofe O que vamos fazer? E onde está a Corujita? Ah Espera, ela já foi embora? Corujita, somos nós Corujita Corujita? Quem é essa? Legal Venham, vamos lá olhar É igualzinho ao Kiji Super músculo de lagarto Meus poderes voltaram Vamos lá Vamos tirar o Romeu do caminho Estão esquecendo uma coisa, PJ Bobos Meu laboratório tem poderes PJs também Super vento de laboratório Você está esquecendo uma coisa, Romeu Nós temos um novo... Como você chama isso? Explorador PJ Explorador PJ É hora de ser um herói Serpentes rastejantes Um PJ robô especial que pega coisas Uhul Estou falando? Este laboratório é totalmente, incrivelmente demais Ei, esse aí é o meu poder Ei, o que está acontecendo, robô? É o novo aparelho do robozinho, mestre Ele está fugindo Mas quando assim? Explorador PJ E pega a velocidade Estou indo, mestre Isso não desculpa Esta vez é diferente Não é pra me ajudar É pra impedir o Romeu, pessoal Por que será que o Romeu está interessado na água, de repente? Tudo que eu sei é que debaixo da água é onde eu posso ser o verdadeiro herói Lagartixo, você sempre será um herói Mas não um herói incrível Pedir o robo Acha que pode construir um tipo de sensor? Pra achar o que está escondido na pedra? Ah! 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 Agora sim Os PJ Masks já vão chegar Fluxo adentro para o dia salvar Esse cristal parece tão legal Talvez dê o lagartixo o poder de respirar debaixo da água, como um peixe PJ Robô, mostra a câmera do lagartixo O Romeu sumiu Espero que ele ainda não tenha encontrado o cristal Mas onde será que ele está? Lagartixo, olhe! Essa pedra parece estar brilhando O cristal tem que estar lá dentro Então é hora de libertá-lo com o meu super músculo de lagarto Ai, ai! Essa pedra é mais dura que uma... Pedra? Acho que vou precisar de toda a minha força Ah, vai lagartixo, você consegue! Ah! 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 Uau! Então esse cristal vai me tornar o mestre do fogo? Lagartixo! Tchau!